MÚSICA Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. A pré-temporada segue firme. Vamos hoje para a segunda rodada da fase de grupos. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! É a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta. Ainda não tem nada decidido. Então, as duas equipes devem vir com tudo para buscar os três pontos. E assim avançar para a fase de mata-mata. Vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje. Raven. Intercepta e mata o ataque. Boa presença no campo de defesa. Na área. Quem é que chega? Afasta o perigo. Tira o cruzamento. E o time vai descendo. Bola para fora. É arremesso. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. Sobrou na área e ele guarda. Vilani, é daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Toca de volta. Vai descendo. Ganha campo. Dá o bote. Toma a bola. Por cima. Atenção. Vem perigo. Quero ver. É para fazer. Manda para longe. Dá na cara dela de soco. Vem arremesso lateral. Raven. Para o gol. Bateu. Não passa na defesa. Devolve a bola para eles. Bola aberta pelo lado. Petros. O Grêmio toca a bola. Trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. O passe não foi bom. Arremesso de graça. Levantou. Levantou. Pode ser bom. Chegou nele. Olha o perigo. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Está aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso. Por cima da marcação. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Vilani. Gol! Fica com a defesa. Bola interceptada. Lançou por cima. Errou na dose. Saiu forte demais direto para o goleiro. Defesa tranquila. Ela sai. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Olha só. De novo. A EA Sports mostra para você. O gol que vai dando a vitória parcial. De dentro da área. Bateu com categoria no cantinho direito. Belo chute colocado. Protege. Usa o corpo. Retomam a posse. Cabe o levantamento. O cruzamento fica na marcação. Linda enfiada de bola. Era promissora a jogada. Deu errado. Não deu em nada. Dá a posse de bola de graça. Sobrou o campo para o time jogar. Intercepta na área o passe. O cruzamento não passa pela zaga. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Pode cruzar. Tem espaço. Erra o cruzamento. A bola passa alta demais. A bola passa a jogada. Bola em profundidade. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Ouro! Preciso! Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Pode levantar da área. Defendeu! O cabeceio era bom! Ela sai e é escanteio. Bateu o escanteio. Divide na própria área. A chance de contra-ataque, eles vão descendo. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Raven. Tá no campo inimigo. Cruza na área, rasteira. Manda a bola pra trás. Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Tentou o passe. Errou. O auxiliar assinala arremesso. Raven. Mandou direto! Que falta é essa? Ele matou o ataque. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Bateu aooléu. Vamos lá. Vamos lá. Um Pega o goleiro A bola tinha a direção do gol Defesa segura Ele estava bem posicionado A falta tinha endereço Mas o goleiro estava lá Cobrança de falta que podia ter entrado Bela defesa A falta foi cobrada na direção do gol Mas o goleirão conseguiu fazer a defesa Escanteio cobrado na área Bola desviada Sai pela linha de fundo Escanteio Que partidaça Ô Caio Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo Lá na frente Já marcou um, mas está saindo barato Para o goleiro Se deixarem ele livre Vem mais por aí Escanteio batido Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo Vai descendo Vem o contra-ataque Abre na lateral Dali pode até cruzar Conduz a bola para o ataque Rouba limpo Sem pênalti na área de defesa Para mandar para o gol 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 para ampliar a vantagem Ele segue na frente Olha o replay Que grande enfiada de bola Na medida E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol Agora vamos rever o gol por outro ângulo Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time Um primeiro tempo Avasalador Placar praticamente decidido Antes do intervalo Vejam só Vai tentar armar o contra-ataque Distribui a bola Aberta Bola cruzada Segunda trave Para fora A bola passa longe Do gol Sem nenhum perigo Vilânio O contra-ataque era bom Mas faltou um pouco mais de tranquilidade Para finalizar Está gastando a bola Mais um passe certo na conta dele Boa enfiada de bola Gol Chocolate Que aula de futebol ofensivo para frente Vale a pena rever esse gol, Vilani A enfiada de bola na área foi perfeita E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância Um golaço Arbitragem ergue a placa e confirma Três minutos para a bola parar de rolar Segue com a bola no ataque Toca a bola de pé em pé com paciência Pode vir Bola cruzada Distribuindo bons passes Bom jogo Final do primeiro tempo Goleada histórica à vista 4 a 0 Fora o chocolate Caiu, não sei você Mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo Ele está sobrando, Vilani Passou por cima da defesa Chamou o jogo e ainda meteu dois gols Fundamental nessa vitória parcial até aqui Levantou Pode ser bom Chegou nele Olha o perigo Gol Sai o primeiro gol do jogo Um a 0 Bola em profunda Pode levantar da área Defendeu O cabeceio era bom Ela sai E é esse canteio Mandou direto O árbitro mostra amarelo Cartão bem aplicado, Vilani Pega o goleiro A bola tinha a direção do gol Defesa segura Ele estava bem posicionado Para voltar para o gol Gol Distribui a bola aberta Para fora A bola passa longe do gol Sem nenhum peri... A bola é o gol do 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 gol Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Bora, Vilani! Tô de olho neles! Bonito! Ele toca de calcanhar! Um, dois! Devolve! Defendeu! Olha a sobra! Para no goleiro! Olha só o rebote! A bola cruza a linha lateral! É só arremesso! Raven! Dá a posse de bola de graça! Impedimento! Ele tentou se livrar da zaga! Queimou a largada! O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada! Ele atrasava a passada! Atenção! O ataque pode ser bom! Bola cruzada para trás! Marcação forte nele! Corta o cruzamento! Bola enfiada! Olha o perigo! Salva a defesa! Caio! E essa é para comemorar como o gol, Vilani! Salvou o time! Faz o corte! Vai para o meio! Carimba a defesa! Sofre o desarme! Ela sai! Ganha esse canteio! Bateu! Bola viaja para a área! Sai pela linha de fundo! É apenas tiro de meta! Substituição! Jogo parado! Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada! Que bola enfiada! Que bola enfiada! Não passa da zaga! Talbot desarma! A defesa fechada faz o muro! Não tem outro jeito! Por isso eles tocam para achar o espaço! Se tem campo ele carrega! Se tem campo ele carrega! Não passa na defesa! Pode vir! Bola para a área! É agora! Chute bloqueado! A condição não era boa! Impedimento marcado! Ele é substituído para a surpresa de muitos, Caio! Não esperava que ele fosse tirado de campo, não! Ele jogou bem, Vilani, mas acho que cansou! E aí o professor preferiu a substituição! Raven! Boa bola! Mandou por cima! Passe de calcanhar! Boa leitura do lance! Corta bem com o passe! Boa leitura de jogo! Levantou! Roupa! Bola evita a finalização e fica com ela! Corta bem o cruzamento! Arrepia dali! Paredes! Olha só! Tem substituição daqui a pouquinho! E provavelmente vai ter mudança no esquema tático da equipe! Fica fácil para o goleiro! Ele pega! Fica com a defesa! Bola interceptada! Que passe! Desce para o ataque! Bloqueia o chute! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Perde a posse! Mata o contra-ataque! A defesa recomeça! Olha só a rapaziada descendo com ele! Leu bem a jogada! Intercepta a bola! Conduz bem já no campo inimigo! Chegou! Pro gol! Veio tranquila! Sai e fica com ela! Devolve a bola para eles! Raven! O goleiro só acompanha! A bola vai embora! O goleiro só acompanha! 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 Pode vir ataque perigoso por aí Boa chance pro gol Marca de novo O Hendrick tá na conta dele O gol começa com uma linda enfiada de bola E aí depois Que toquinho de craque que ele deu Tava cara a cara pro goleiro E ainda fez por cobertura O placar aponta jogo de um time só Que goleada No papel eles são melhores Em campo, idem Favoritismo confirmado, Caio Todo mundo esperava uma partida fácil pra eles E o placar já tá super confortável Tô vendo movimentação ali na linha lateral Vai ter mudança, Caio Tá só esperando autorização pra poder entrar Vamos ver quem sai Leu bem a jogada Intercepta o passe Tenta proteger Usa o corpo Dá pra partir da lateral Levantou Pode ser bom Não vale mais nada Impedimento marcado Ele correu cedo demais Atenção Vem a alteração em campo É uma bola de presente Porta fechada Carimba Gol E é gol É bem verdade Que apenas para diminuir o desastre Ele teve muita visão de jogo Para marcar esse gol Percebeu o espaço que tinha na marcação E chegou na cara do gol para marcar Aí o goleiro ficou sozinho Batido Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Raven Cabeça que pensa O pé que joga a bola Qualidade no toque de bola É, tá bonito de ver, Caio E tá funcionando A precisão do toque Tá muito alta Espetacular Na ponte Ele defende Bateu Por cima A bola vai pela linha de fundo Sem perigo Tentativa de cabeça Sem sucesso, Caio Cabeceou mal Acabou não conseguindo Pegar na bola direito Paredes Segue com a bola no ataque Agarra com segurança Não dá rebote Tá na bola Tem jogador da beira do campo Vai ter mudança Vamos ver se vão mudar o esquema da equipe também Bom, passe em profundidade Linha de fundo Teremos escanteio Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Tem alteração Escanteio O batido Corta o cruzamento Afasta o perigo Manda direto pra fora Pra livre Da defesa Caio E foi um lance bonito Vilani Arriscou de vôlei E pegou bem Pena que ela acabou saindo Exagerou na força Tentou por cima Errou na dose Tenta proteger Tenta proteger Raven Olha isso Olha o gol Gol Para seguir com fome Aumentando a vantagem Eles vão atropelando Gol nos acréscimos Apenas pra dar elasticidade Na goleada Caio Que atuação Que partida impecável Subiu a placa Cinco minutos Paredes Tem campo Vai conduzindo Defende o goleiro Esperto Acompanhou certinho A trajetória Raven Marcação esperta Ligada Corta o passe Achou a opção Mandou por cima Bom corte Leu bem o lance Olha a chance Do contra-ataque Pode cruzar na área Fim de jogo Pra voltar pra casa Com a vitória Na mala Ganhou com folga E a comissão técnica Deve ter ficado Satisfeita Com a superioridade Da equipe Levantou Pode ser bom Chegou nele Olha o perigo Gol Sai o primeiro gol Do jogo Um a zero Bola Entrou Fundir Pode levantar na área Defendeu O cabeceio Era bom Ela sai E é esse canteio Mandou direto O árbitro Mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani Pega o goleiro A bola A bola tinha A direção Do gol Defesa segura Ele tava bem posicionado Pra mandar pro gol Gol Gool Distribui a bola A bola aberta Pra fora A bola passa longe Do gol Sem nenhum Sem nenhum Perigo Gol Gol Carim Carim da defesa Sofre o desarme Ela sai Ganha esse canteio Raven Raven O goleiro só acompanha A bola vai embora Marca de novo O hat-trick tá na conta dele Porta fechada Carimba Gol E é gol É bem verdade Espetacular Na ponte Ele defende Bateu Por cima Na área A bola vai Pela linha de fundo Sem perigo Tentativa de cabeça Sem sucesso Caio Cabeceou mal Linha de fundo Teremos escanteio Corta o cruzamento Afasta o perigo Manda direto Pra fora Pra livre Da defesa Caio E foi Raven Olha isso Olha o gol Gol Gol